Não tem? Também não tô indo. Não. De que? É mãe de lá, de lá, de lá. Sim. Você é pequeno? O meu aqui. Maçã. Banana. Banana, exato. Ué, moleque, você é ou não? Fala, galera. Beleza pura. Galera, o negócio é o seguinte, galera. Eu tô aqui na... Se liga. Tô aqui na porta do supermercado Alsham, que é o falecido Jumbo, né? Pra quem é de Portugal sabe. E... Galera, vocês viram aí no título, hein? Eu nem sei como é que tá no título, mas tá mais ou menos minha namorada gringa e minha filha gringa provando chocolate brasileiro. Pois é, galera. Já há muito tempo que eu tô pensando em fazer um vídeo, mas só que não era bem esse vídeo. Na verdade, um vídeo que eu queria fazer é a Natália provando doces brasileiros. Eu ia numa lojinha aqui. Tem uma lojinha perto de mim brasileira que tem muitas variedades de doces. E eu queria comprar, tipo, um pé de moleque, uma maria mole, alguns doces brasileiros aí, bem tradicional, sabe? uma bananada. E fazer esse vídeo com a Natália e a Karina provando. Porque a Karina também nunca provou esses doces, né? Você é uma criança que nasceu aqui em Portugal. E a Natália porque é mesmo gringa, entendeu? Ela é lá da Ucrânia, né? E eu queria há muito tempo já fazer esse vídeo. Ela provando doces do Brasil. E eu também tenho que fazer eu provando doces da Ucrânia. Ela vai numa lojinha, tem uma lojinha ucrânia também, comprar vários doces e eu vou provar. Só que a lojinha brasileira tá fechada. Ela só abre semana que vem. Tá de férias, velho. É o que que eu pensei. Aqui no supermercado tem umas coisas do Brasil. Só que é tipo temperos, não tem muitos doces. Mas tem chocolate garoto. Aqui vende. Eu já vi a caixa de chocolate da garoto vendendo aqui. Eu pensei em comprar uma caixa de bombons garoto pra Natália e a Karina provar. Porque, mano, eu nunca comprei, velho. Eu juro pra vocês, eu nunca comprei o tempo que eu tô aqui em Portugal. Porque eu gosto tanto do chocolate daqui do Lidl. Vou falar logo do supermercado do Lidl que tem aqui. Eu adoro os chocolates do Lidl. e é barato e é bons. Que, mano, eu não compro. Eu não compro, entendeu? Mas hoje eu quero comprar o chocolate da garoto pra Natália provar chocolate brasileiro, velho. Entendeu? E na Ucrânia faz chocolate top, galera. Entendeu? Aqui o chocolate da Europa é bom mesmo. Tô mentindo pra vocês, não. O chocolate aqui é bom mesmo. Mas eu quero comprar pra ela provar e ela dizer o que ela acha do chocolate brasileiro. E sem mimimi. Se ela falar que é ruim, ela vai falar mesmo. E acabou, entendeu? Vamos ali no mercado rapidão e ver se eu pego essa caixa de chocolate. Tá aqui, galera. Só se liga. Nossa, velho. 5,69. É o único brasileiro que eu acho aqui, por enquanto, fora da lojinha, sabe? Vou levar ele. Pronto, galera. Já tô no carro. 5,69, meu. Você é louco, filho. Mano, olha que isso aqui, galera. Caraca, velho. Que saudades, velho. Serenata de amor. Talento. Nossa, eu lembro. E olha esse pequenininho que é tão gostoso, velho. Esse é o leite. Que saudade. Nossa, mano. Ó, galera. Vou contar um segredo pra vocês. Tá vendo aqui? Espírito Santo, Brasil. Eu já passei perto da loja, perto da fábrica da garota no Espírito Santo. Fica em Vila Velha, bicho. Meu tio mora lá. Uma vez eu fui na casa dele. Mano, você sente tanto cheiro de chocolate lá perto, tipo, nas ruas, em Vila Velha. E eu fui na casa do meu tio. Fiquei lá uma vez. E pronto. E ele falou pra mim que tinha a fábrica da garota lá. Mas eu era bem criança nessa época. Bem criança. Eu tinha 16 anos. Aí nós fomos ainda na praia da costa, ainda. Em Vila Velha. Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa, eu adoro esse de coco, velho. E esse aqui, mano? Caribe, não é? Da minha época. Ah, é o de banana, eu acho. Eclipse. Ah, mano. Vai ser bem da hora, galera. Galera. Ó, chega aí em casa. Vamos embora pra casa pras mulheres testarem isso, galera. E se vocês gostarem desse vídeo das mulheres testando chocolate do Brasil, eu vou fazer um com ela testando doces. Aí eu vou na lojinha brasileira, vou conversar com o cara. Vou até falar a verdade pra ele. Eu quero gravar um vídeo e tal. Deixa eu gravar aí na loja e tal. E me ajuda aí. Eu quero pedir ele vários tipos de doces diferentes do Brasil, entendeu? Tipo, um ou dois de cada, né? Dois, né? Um pra Karina e um pra ela. E, mano, vou comprar muitos. Muitos doces diferentes. Maria Mole, pé de moleque. Aqueles docinhos de leite líquido, velho. Nossa, que... Nossa, que... Eu começo a falar da saudade do meu Brasil. Nossa Senhora, velho. É assim, galera. Aqui em Portugal tem muitas coisas boas. Tem muito doces bons. Não vou mentir, não. Os chocolates daqui é um espetáculo. Mas sabe essas coisas que ficam enraizadas na sua memória, que fazem parte da sua infância? E isso que dá saudade, galera. Entendeu? Isso que é bom, velho. Porque, tipo, você cresceu com isso, mano. Caraca, antes eu ia ter uma caixa de chocolate dessa. Parece que era um sonho, velho. E tem a da Láctea também, né? Mas a da Láctea não vende aqui. Aqui só vende garoto. Mas pronto. Bora, bora, bora pra casa que eu tô enrolando muito. E bora testar esses chocolates da garota. Mulher, hoje o vídeo que eu vou fazer não é muito bom pra mim, mas vai ser muito bom pra você e pra Karina. Pra o quê? Karina! Por quê? Vai ser provando doces. Tu comprou o doce? Chocolate. Brasileiro. Karina! Chocolate? Brasileiro. Tem que provar todos. Karina! Vem cá provar doces. Olha aqui, mulher. Vem cá, você vê a caixa de doces. Isso é garoto, né? Sim, é garoto. Não, vamos lá no sofá lá. Vambora, Karina, vem. Olha o que papai tem. Pra nós provar. Pra vocês provar chocolate e falar qual que é mais gostoso. Combinado? Então vamos lá. Então bora provar, né? Ó, pra começar. Ela é ucraniana, é estrangeira e essa é portuguesa. Então são duas gringas. São duas gringas que nunca comeram esse chocolate aqui, galera. Sem mentira nenhuma. Tem que provar um por um, tá? Você prova do mesmo que a mamãe. Tá bem? Será que tem dois iguais? Eu acho que sim. Não sei. Eu já não lembro mais. Tem muito tempo. Puxa, filho. Ajuda, mamãe. Deixa a mamãe ajudar. Ajuda também. Puxa. Não, se você puxar aqui ele sai. Isso. Então. Por onde que abre? Por aqui, Natália. Não, não. Por aqui. E aí? Deixa eu ver. Ela tem o jeito, pelo menos tinha o jeito certo de abrir. Eu lembro. Não é aqui, não? É, acho que sim. Eu já nem lembro muito bem. Isso, é assim. Abre pra nós ver esse chocolate aí. Oh! Nossa, que saudade desses bombons aí. Oh, pera, pera, pera. Não, primeiro vamos provar. Primeiro prova esse. Toma. Paçoca. Hum. Toma. Uma pra você desse e uma pra você igual. Toma. Prova e vamos ver o que vocês acham. Eu não consigo abrir. A mamãe ajuda você ou a mamãe? Tem que ajudar ela. Se quiserem também pode dar uma mordida no mesmo e cada um divide o mesmo. Prova, Karina. Morde? Não, morde o negócio forte. Não. Vou dar uma mordida pra mamãe? Então, é bom? Tá. Isso eu nunca nem tinha ver esse texto também, não. Paçoca. Isso é novo. Será que isso é paçoquinha? Gostou, Karina? Não dá pra provar teu, não? Ah, se ela gostou, deixa ela comer. Tá bom. Tem mais, Karina. Você vai provar muito isso aqui ainda. Então. É paçoca, é. É paçoquinha? De amendoim, né? Ah, muito bom. Qual outro vocês querem provar? Tem que ser igual. Esses são iguais? Não. Ah, se não for igual, vocês dividem. Esse é igual? Esse aí, Karina, tá na sua mão lá. Esse tem igual. Esse tem igual. Vai, prova. Cada um prova. Prova que ele tá na mão da Karina. Vocês dividem. Esse aqui, você gostou, Karina? Gostei. Gostou? Ah, gostei. Olha aí, aqui lá. Dá um pedaço pra mamãe também desse. E você acha que é chocolate mais amargo? Não. Gostou, não? Gostou, não? Agora vamos abrir esse, então? Então, mamãe, esse? Espera a mamãe ver o que ela vai falar. Calma, Karina. A gente cada vez. É amargo. É amargo, né? É bom? A pessoa não gostou, mas tá bom. Pois é, por aí é normal. Claro que ela não ia gostar de chocolate amargo, né, Karina? Agora abre esse. Vamos ver o crocante. Eu também. Não, eu quero provar do teu. Então, põe esse da embalagem aqui dele, aí. Vamos desperdiçar. Isso. Deixa aqui, deixa aqui. Se a gente for provando, põe aqui do lado. Vou provar todos. Vou provar todos. E esse aí, Karina? Esse é de quê? Ah, esse é o de crocante. Eu já até sei o que é. Esse é bom, eu gosto. Mostre forte, porque esse é meio duro. Cuidado com o dente, hein, mulher? Eu gosto disso. Gosta? Calma, Karina, calma, calma. Então, esse aqui, o que você achou desse, Natália? Eu gosto desse. Gostou? Amendoim? Isso, você não gostou não, Karina? Esse é duro, né? Mas é gostoso, esse crocante. Só que ele é duro, galera. É aquele crocante que tem amendoim no meio, parece pé de moleque. Os grandão, esse por último, Karina. Esse por último. Qual que vocês já provaram? Esse daqui já provaram, né? Sim. Esse aqui. Deixa a menina provar um desse. Um grandão? Não. Então vai. Qual o grandão que você quer? O roxão da mamãe. Sim, mas vocês vão provar os dois. Divide, meio a meio. O grandinho é depois. É? Então qual? O grandinho é depois. É, os grandão depois aqui, ó. Então, como é esse de coco? Qual, meu irmão? Ah, prova de coco, então, vai. Sim. Já que não tem outro, eu vou dividir com a mamãe. Sim. Ele abre para você. Esse coco é bom esse. Eu gosto dele. Também. Só vem um dele, né? Deixa eu ver. Morde forte, morde duro. Esse dá para morder bem. Tá bom, tá, mamãe. A mamãe ainda está mordendo amendoim ainda? E esse é bom, Karina? Esse é bom, Karina. Esse é bom. Esse vende aqui em Portugal que parece muito com ele, não parece? Não é. Aquele que vende no Lidl. Esse é batom. Prova. E esse eu acho que é chocolate puro. Esse batom. Isso é igual, né? É. Esse é igual. Ajuda ela a abrir a mão aí, para provar. Não, eu consigo. Batom. Você está até igual no amendoim, mordeu? A mulher está até igual no amendoim, galera? Igual eu gostei. Olha lá, vamos ver. Esse é bom, né? Esse é batom. Esse é brin... Você fica na boca, tipo, chupando ele. Você vê? Cada batomzinho desse era 50 cêntimos, quando eu estava lá, vendia os batomzinhos, assim. Prova, Natália. Você é bom, Karina? Dá, mamãe. Muito bom. Então, moleque. Esse é chocolate. É, chocolate puro. É só um batom de chocolate, tipo, bastãozinho para você botar na boca e ficar, tipo, chupando ele, morder. Mas ele é muito bom. Deixa você já comer ele, Karina. Vamos provar o outro. Qual que vocês vão provar? Ah, aqui na caixa já acabou tudo. Bem pouquinho, parece, né? Prova esse, Karina, esse amarelinho. Depois tem esse e tem esses daqui para provar ainda, né? Ah, e esse também. Serenata de amor. Esse é o mais famoso. Falta esse daqui para provar. Esse aqui já provou desses modelos, né? Não, quer dizer, esse ainda não, mas são repetidos. Morde forte. Isso, eu peço. Morde. Então, tem que gosto? Espera, vamos ver ela falar. Espera aí. Que gosto, Karina, tem? Também não tem gosto. Não. De que? De lá, de lá. Sim. Não, não. Você vê o que é, não? O meu aqui. Maçã. Banana, exato. Ué, moleque, você é ou não? Tu gostou e agora tá falando que não gostou? Porque ainda não mastiguei bem. Agora que eu gosto de banana mesmo. Não gostou, não? Então vai, vamos provar aí. Você gostou, Karina? Gostinho? Isso é de banana, galera. Aquele recheado de banana. E mudou para essa embalagem. Não. Então, meu amor, isso é o que? Como a recheada de banana? E esse é de que, Karina? Dá gosto de chocolate. Esse é chocolate ao leite puro. É bom? Eu não vou provar não. Prova, mulher. Tem que provar o chocolate. Tá. Essa fábrica tem lá perto da casa do meu tio. Em meu espírito santo. Sabia? Posso. Agora qual que vocês querem? Esse aí acho que não é de leite puro não. Esse deve ser alguma outra coisa. Mostra cá para a galera ver. Esse é chocolate puro. É, chocolate ao leite. É igual o batom aqui, né? É. E esse, Karina? Esse não, esse vem. Esse parece que não é de leite puro. Não, mas vem recheado com alguma coisinha, tá vendo? Vem tipo com meio amargo. Ah, é chocolate meio amargo. Engraçado. Eu aqui, eu mordia e não senti a banana. Quando eu comecei a mastigar. Vem bananada, né? Não, mãe. É chocolate banco. Uau. Mas ele não tá. Tá branquinho, tá? Chocolate branco. Você gosta, né, Karina? Será que eu vou comer? Vai, ué. Então tu vai provar. O beijinho do vídeo é provar, né, filho? Não tem mimimi, não. E depois tu vai na loja ucraniana, vou comprar doce do ucraniano para me provar. Tu vai te provar? Quando eu quebrar a dieta, eu vou. Parece que tem uma coisinha mais branca lá dentro, né? Tem. Então, Karina, é gostoso? Bom? Por último. Hum, calma. Cois branco, coisinha, mas é muito doce. É, muito doce. Mas é gostoso, né? É, ele tem recheado com cremezinho, galera. Muito bom. Eu gostava dele também. Prova esse. Esse é tipo um talento. No Brasil vende umas barrinhas, assim, talento, assim, grande. E essa é uma pequenininha. Não vinha esse quando eu comprava, não. Eu vou te provar. Vamos provar esse, né, Karina? Mãe, depois eu quero provar esse. Esse é Eclipse, eu não lembro dele, não, galera. Vamos pegar. Esse eu lembro. Mãe, esse é um chocolate normal, eu acho. Mãe. Sim, sim. Depois você... Olha lá, Karina. Você pode... Prova esse? Prova esse. Eu posso ultimão esse. Sim. Hum. Você sabe o quê? O quê? É isso aqui, galera, que ela tá provando. Tá lento. Tem esse chocolate de Lidl. O que parece que tem flocos no dedo. Ah, é? Mas tem alguma coisa dentro? Não. Não tem alguma coisa dentro. Ah, parece que tem. Tipo arrozinho, né? Arrozinho. Você fez assim. Gostoso? Prova primeiro o amarelo. Amarelo é um dos mais... Prova o amarelo por último. Amarelo é o mais conhecido da garota. Esse aqui. Mas eu quero o meu último por último. O roxo? Então prova o roxo por último. Prova o amarelo, vai. Esse é o mais famoso da garota. É esse aqui. Não é tu que escolhe quem não vai provar. É nosso. Tá bem, mas eu que tô dando os bons pra você escolher. Eu preciso provar, ué? Oxi. Olha. Respeita o seu pai, menino. Não é bom ainda. Vai, prova. Quero ver. Eu gostava desse. Esse tem o eifo. É, amor. Tem o eifo no meio. Esses grandão aqui tem o eifo. Você vai ver. Morde forte, Carina. Senão você não vai conseguir, não. Ela não consegue. Tem o eifo no meio. Deixa a mamãe dar uma mordida primeiro e depois você dá, Carina. Adão, bebê. Não. É gostoso. O outro também tem. É gostoso? Tá bom. É bom, né? Ele tem o eifo e tem tipo uma pastazinha dentro. É muito bom. É o roxo. Olha só, galera. Eu gosto disso. Na Ucrânia tem... Cadê? Aqui. Ah, tem um desse. Ah, diz a Natália que tem um bastão desse, que tem um gosto desse aqui, galera. Tá bom. Então vai, Carina. Abre esse eclipse aí. Ou não, o roxo por último. Esse. Esse laranja eu não lembro dele também, velho. Mas o roxo tem... Amendoim? O roxo tem nenhuma coisa no meio. Tem. Tem também. E são todos assim. Você tem que morder duro. Senão você não consegue morder. Deixa a mamãe morder primeiro. Aí depois ela te dá um pedaço. Não. Senão tu não vai conseguir morder. Gostoso é esse. É gostoso, né? Serenata de amor? Tá bom. É o mais famoso da garota. Mamãe, nós duas vamos falar. Isso é serenata de amor, tá vendo? Eu quero sugarar ela. Minha mãe gosta de roxo. De roxo. Ei, parece que eu também roxo por causa dessas pontas. Sim. Minha gosta de roxo. Vai, deixa a mamãe morder primeiro. Morde forte, moleque, que tá lá dentro. Também tem o iPhone, não tem? Hum, com amendoim. Com amendoim? Prova, Karina. Então, Karina. Nunca comecei amendoim, não. É gostoso? É gostoso esse, Karina? É gostoso, mamãe? Isso é bom. Não gostou não, Karina? Quantão, bebê? É amargo. É amargo? Então vai, prova o roxo por último. Gostei. Eu vou trazer água. Calma, mulher. Espera aí. Calma, mulher. O último bombom, ela me sai no meio do vídeo, galera. Olha isso. Sua mamãe não tem juízo nenhum. Pera um pouco, Karina. A mamãe foi buscar água. Eu também. No meio do vídeo, velho. No meio do vídeo, as minhas saem. Gringos é tudo doido, galera. O que eu falo pra vocês? Tá vendo, galera? Galera do Brasil, pra vocês verem que os gringos é tudo doido. Tá vendo quando eu falo pra vocês? Não tem juízo nenhum esses gringos. Tá muito doido. Se não fosse nós brasileiros pra ter juízo nessa terra, eu não sei o que seria. Entendeu? Vai, prova o roxo aí. Eu primeira, né? E tu? Então, o que que tem aí no meio desse roxo? Até eu tô curioso pra ver, velho. Tem o que? Karina, vai cair o copo. É o que? Gostoso? Nutella, não? Não. Não pode ser Nutella. Chocolate. Só chocolate recheado também? Mas é mais duro que esse. O Eiffel é mais duro? Uhum. Ah, sim. Entendi. Então, pronto. Provamos todos. Esses aqui já provamos. São repetidos, né? Que ficou aqui. Qual que você mais gostou? Eu gostei. Mais? Mais? Mais. O que você mais gostou? Gostei esse. Talento? Ah, sim. Que vem tipo biscoitinho, né? Gostei esse. Esse amendoim também é bom, né? Gostei esse. Sim, mas o que você mais gostou foi o talento, então? Já. E o que você menos gostou? Aquele de banana, né? Tu não gosta, ela não gosta de banana, galera. Gostei do batom. Esse. Pode comer o resto do batom, filha? Come o restinho. Qual que você mais gostou, Karina? Do batom. O batom? Também desse. Ah, desse roxinho também? Muito bem. Vou buscar mais água. Essa também. Você gostou dessa aqui também? Isso aqui é bom. Isso também vai pra aqui. Ah, sim. Esse, esse vai pra quê? Esse vai ser meu. Pega uma vasilhinha, um pratinho pra botar esses abertos. Esse também vai ser meu. Cuidado pra não cair isso. Muito bom. Como eu já vi que ninguém gostou da banana, nada, né? O mais é ruim. Mas é bom o chocolate brasileiro, né? Fica atrás do chocolate da Europa? Eu não faço banana. É bom, né? Parece um ucraniano alguma. É? Hum. Que os ucranianos também fazem muitos bombons, galera. Muitos bombons recheados. Eu já comi alguns. Mas alguns da Ucrânia. Os mais famosos. Mas mesmo assim, eu vou fazer um vídeo provando. Não, não tá bom. Já comei bastante, né? Mas fala que eu não provei nenhum pra me fazer o vídeo depois. Ah, sim. Comi nenhum, galera. Nunca comi. Nem sei o que é chocolate canadien. Tô brincando. Eu já comi, sim, alguns. Mas é os mais famosos, os mais conhecidos. Entendeu? É igual você já tinha provado. Bananada, que você não gostou, né? E paçoca. Paçoca você já conhecia, né? Não. Paçoca é esse, né? É. Tira eles da embalagem. Bota eles lá dentro. Só o chocolate. Olha, sim. Só o chocolate lá pra dentro. Depois vocês comem, né? Pra guardar eles aqui. Vamos, já foi aberto. Pai, mas o batom não. Batom você vai comer agora, né? Então coma o batom agora. Pronto. Eles abertam tudo, galera. Ali. Isso. Depois tampa na vasilhinha, né, mamãe? Depois come. Eles estão fechados? Deixa assim, deixa eu botar lá dentro. Muito bom. Então é isso aí. Eu queria comprar doces na lojinha brasileira. Mas tava fechada, sabe? Aí não deu pra comprar. Mas... Esses estão perto aqui. Mas esse eu já conheci. Esse, Renate. Amor, tem no Jumbo. Vende ele pra você trabalhar com ele. Você já provou esse? Já tinha provado esse? Eu também já conheci esse. Esse tu não conhecia, não? O papai nunca comprou? Conheci. E no Brasil as crianças gostam tanto desse batom? Sabia? Vende assim no... Tipo nos bares. Vende eles assim. Você compra um só. Não, eu brincava assim. Igual ela fez. Passava no beijo assim, batom. Tinha as propagandas. Compre batom. Compre batom. De uma propaganda muito engraçada da batom. Esse é bom. Esse, Renate. Amor é pra você, tipo, levar pra namorada. Por isso que fala, Renate, amor, sabe? Aí você, tipo, compra um só e leva. Dá pra menina assim, entendeu? E o Brasil usa muito isso, brincando. Esse daqui deve ser bom mesmo. Crocante. Tem amendoim no meio. Eu gosto também. Mas o que eu mais gosto de todos esses aqui, por acaso, é o de chocolate branco e o de coco. Porque eu gosto muito de chocolate branco, né? E de coco. Eu vou levar pro trabalho. Eu gosto de todos. E aí eu come isso. E amendoim? Não? Não vai comer, não. Não. Leva a bananada aqui também? Essa metade da bananada aqui pra alguém? Não dá? Não dá? Gome ela, ó. Olha lá, passando batom. Mas não era pra você tirar do papel. Agora ele vai derreter nos seus dedos, né, Karina? Deixa, ela vai comer. Senão ele vai derreter no dedo dela, o cabeçal de bagre. Leva a bananada. Então é isso aí, ó. Dá tchau pra galera aí. Vamos finalizar esse vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Galera, se vocês deixar muito like, próximo vídeo eu vou na lojinha brasileira e vou comprar doces brasileiros. Vários doces brasileiros. Pra vocês provarem. E vocês vão provar. Combinado, Karina? Combinado? Vocês vão provar também. Ok. Ei, tem outra surpresa. Tem outra surpresa, daqui a pouco. Mas então é isso aí, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. O papai vai só finalizar o vídeo e já vamos pra outra surpresa. Entendeu? Então é isso aí, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E deixa muito like nesse vídeo. E se você veio novo nesse canal, se inscreva no canal. É... E é isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E... Fala um beijo. Manda beijo pra galera. Não, manda um beijo. Manda beijo, mamãe. Vamos lá. Aui. Aui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma